As imagens de circuito são do dia do crime gravadas no terminal Bandeiras, enquanto a vítima, Fabrício Ferreira da Silva, de 18 anos, esperava o ônibus para ir embora para casa. Ele estava com alguns amigos e voltava de um evento da Força Jovem, torcida organizada do Goiás Esporte Clube. O crime aconteceu em setembro de 2017. Dois suspeitos estavam, um em uma moto e outro em um carro, e começaram a seguir um ônibus. Nele tinham três ou quatro torcedores da Força Jovem, uma torcida organizada rival à esquadrão vilanovense, que é do Vila Nova Esporte Clube. No setor Fortiville, já em Aparecida de Goiânia, eles fecharam esse ônibus, entraram e começaram a ameaçar os torcedores com um revólver calibre .38 e um pedaço de pau. A vítima decidiu correr da dupla para tentar se salvar das agressões. Foi quando levou um tiro. Os bandidos ainda tiveram a audácia de tirar a camisa do Goiás que o jovem estava usando, mesmo enquanto ele agonizava próximo à catraca do ônibus. A investigação começou em setembro de 2017. Nós efetivamos a oitiva de várias testemunhas, inclusive testemunhos sigilosos. Fizemos outras diligências e conseguimos focar a investigação nesses dois autores que foram presos. A prisão deles foi efetivada na sexta-feira, dia 28, e após a prisão, eles confessaram a prática do crime. Os suspeitos Jonathan de Oliveira Melo, de 33 anos, e Maicon Oliveira Gomes, de 27, são da torcida organizada Esquadrão Vila Novense e foram presos na sexta-feira durante a última partida do time no Estádio Serra Dourada. Três dias antes da morte da vítima, foi apurado que houve uma rixa envolvendo as duas torcidas, Esquadrão Vila Novense e Força Jovem do Goiás. Nessa rixa, torcedores da Esquadrão Vila Novense saíram feridos. E o ato que culminou na morte do Fabrício foi um ato de represália em razão dessas lesões provocadas nessa rixa que se deu dias antes. O inquérito será finalizado em até 15 dias e os suspeitos serão indiciados por homicídio duplamente qualificado, sendo por motivo torpe e por ter impossibilitado a defesa da vítima. Eles podem pegar até 30 anos de prisão.